Música Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, os administradores Miguel Marum e Sidney Castilhos explicam o marketing digital e Roberto Ribeiro fala sobre consultoria eficaz. Confira. Música Sejam bem-vindos a mais um Papo de Marketing, um programa da Comissão Especial de Marketing do Conselho. Hoje nós estamos recebendo os administradores Miguel Marum e Sidney Castilhos. Boa tarde. Boa tarde. O tema da nossa entrevista hoje é marketing digital. Nós vamos começar então diferenciando o marketing tradicional do marketing digital com o Sidney Castilhos. Bom, a diferença do marketing tradicional, o marketing tradicional é aquele que a gente conhece há mais tempo, que é a empresa programa sua comunicação e usa as mídias tradicionais, televisão, rádio, jornal. E o cliente só dá o retorno, a empresa só tem o feedback do cliente depois que ele vai no ponto de venda ou depois mesmo de uma pesquisa para pegar as opiniões. E o marketing digital, ele é focado na interatividade. Então, a empresa, no momento que ela lança em outras mídias, nas mídias mais recentes, baseada na internet, a empresa consegue ter essa resposta mais rápida da opinião dos clientes, do que eles estão achando. É, Carla, o mundo mudou e acho que no início desse século para cá, o uso do telefone, do marketing mobile, o uso da internet, principalmente através do e-commerce, foi muito forte. E isso te ajuda muito na hora de você escolher alguma coisa, né? E com as novas mídias, né? Que ultimamente está sendo muito usado também pelo uso do telefone, internet, no celular. Quais são os novos rumos do marketing digital? Bom, a gente está aprendendo a usar as novas mídias agora, né? Tem uma geração que já nasceu nessa... já conheço no DNA, né? De mexer nos tablets e nos smartphones. Mas a maioria de nós estamos aprendendo. O Brasil ainda não faz um melhor uso, né? Das redes sociais, mas a gente já percebe que a rede social é muito poderosa, né? Que os smartphones, que os aplicativos são muito poderosos, tanto na hora de divulgar um produto, um serviço, uma mensagem, quanto na hora de, de repente, reclamar de um mau serviço, de um mau produto. É, eu coloco alguma coisa importante, que já existe há alguns anos, empresas que monitoram as opiniões ou críticas dos clientes nas redes sociais, né? Então, elas têm tempo real, qualquer crítica, até filme que às vezes alguém tira, coloca e posta reclamando de alguém, de algum serviço. E a empresa tem que agir rapidamente, né? Então, hoje em dia, acho que talvez a grande diferença do digital para o tradicional é a rapidez com que você tem que reagir quando você é criticado ou quando surge uma oportunidade nova de mercado, né? Tem alguns casos, né? De... Seria o anti-case, né? Que as empresas demoram a tomar uma ação corretiva e às vezes, por um produto que às vezes custa pouco para a empresa, acaba tendo sua imagem arranhada, né? E isso custa muito mais, né? Isso perde muito mais venda, muitas pessoas deixam de comprar um determinado produto por aquele marketing negativo, daquela divulgação, né? Arranhando a imagem da empresa. Então, a empresa, as empresas que elas se dispõem a entrar nessa era do marketing digital, ela tem que estar atenta às reclamações, porque é muito... a interatividade é muito alta e ela tem que estar atenta para tomar decisão, para sanar uma reclamação com rapidez. Quais são as novas tendências do marketing digital? Para as novas mídias, para os novos consumidores? Bom, é... um é o mobile, né? As empresas têm que focar agora na... colocar seu site no modelo mobile, né? Não só o modelo para o computador, mas o modelo para smartphone, porque é onde as pessoas estão acessando mais, né? Ou pelo menos com mais rapidez. Acho que essa é uma das tendências. Eu ainda acredito que a área de comércio eletrônico tende e tem que acrescer muito. Talvez em alguns segmentos, como por exemplo roupa, não cresça tanto por falta de padronização de tamanhos. Aqui no Brasil nós não temos um tamanho padrão para as coisas, né? A partir do momento que esse segmento atentar para isso, acho que vai disparar a venda de vestuário, de calçado pelo e-commerce. Então, como já vem crescendo exponencialmente a cada ano, a tendência é cada vez mais aumentar. Falando em e-commerce, né? O e-commerce, ele anda junto do marketing digital? Eles se complementam? Sim, e o e-commerce, como o Miguel tinha comentado, tem mais de 10 anos, só que ainda ele enfrenta paradigmas da falta de confiança, né? As pessoas ainda têm medo de passar o cartão em determinado site ou de comprar um produto e o produto não chegar. Acontecem casos que vão minando essa confiança, né? Do consumidor de uma forma geral. Ah, ele compra o produto, o produto não chega, ou chega com muito atraso, ou ele tem que reclamar para chegar, ou não é o produto que ele gostaria. Então, são coisas, ou ele compra um produto e de repente o cartão dele é clonado. Então, são coisas que vão minando a confiança do consumidor. Esse é o principal paradigma do comércio eletrônico. É uma ferramenta maravilhosa, barateia todo o processo, só que precisa investir mais em segurança. Eu já tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que isso que ele colocou é válido, mas as empresas estão melhorando em grande parte disso. A minha maior preocupação, até porque eu já tive esse problema, é quando o produto vem com defeito e aí você é penalizado porque o produto vem com defeito e o processo é muito chato, complicado. Então, às vezes é mais barato, eu já fiz isso, eu cancelei compra, porque eu tenho sete dias para fazer isso, do que o processo de compra é demorar dois meses. Então, as empresas não estão ainda preparadas para esse tipo de situação que vem a acontecer, que é um produto com defeito que vem, não tem como não vir, né? É impossível. Eu acho que aí está um grande gargalo ainda a ser trabalhado. Muito obrigada pela entrevista aqui de vocês no nosso programa. Obrigada, Sidney. Obrigado, Carla. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Carla. Muito obrigada pela sua audiência aqui no nosso Papo de Marketing. Para mais informações, acesse o site do Conselho ou acompanhe as nossas mídias digitais. O CRARJ possui um ônibus exclusivo, que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRARJ, cada vez mais perto de você. Ser um estudante registrado no CRARJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu Conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRARJ, preencha o formulário online no site do Conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRARJ. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje a gente vai conversar com o Roberto Ribeiro, que é diretor e coordenador do Núcleo Sudeste do Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, o IBCO. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste aqui no CRARJ. A gente vai conversar um pouco sobre consultoria e o mercado de trabalho da consultoria. Roberto, como é que está atualmente esse mercado da consultoria no Brasil? Olha, nós estamos particularmente nesse momento vivendo uma oportunidade muito grande para esse mercado, porque as organizações estão de uma maneira geral buscando reorganizar seus processos, rever a sua forma de produção. Então, o consultor nesse momento se faz muito importante. Então, estamos vivendo um momento interessante. Nós estamos vivendo uma crise, né? Então, essa crise está refletindo bem no mercado de trabalho do consultor? Sim, normalmente sim, porque a consultoria tem um papel bastante destacado exatamente nesses momentos. A consultoria inicia-se, a consultoria de organização, exatamente depois da Revolução Industrial, quando os processos começam a ter um realinhamento, né? Depois você vê uma nova demanda por esse tipo de serviço durante a queda da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, houve um incremento grande e até durante a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, onde também o governo americano demandou muito os trabalhos de consultoria de organização para as organizações militares. Então, neste momento que a gente também está vivendo um reordenamento dos processos econômicos, e particularmente no Brasil a gente está vivendo esse momento, esse trabalho de consultoria tem um papel de destaque importante para as organizações. Então, tendo em vista que esse é um momento bom, né, para esse mercado, quais dicas que você dá para os administradores, para os gerenciadores de projetos e outros profissionais para se inserir nesse mercado? Quais caminhos eles devem seguir? Uma coisa muito importante, Thais, é que normalmente os profissionais com conhecimento técnico muito aprofundado, com experiência, às vezes se lançam no mercado como consultores sem atentar para a necessidade de ter uma formação específica para essa área de consultoria. O conhecimento técnico naquele assunto que ele pretende auxiliar as organizações muitas vezes não é suficiente para que ele consiga, de fato, auxiliá-las. Então, a busca por um conhecimento das técnicas de consultoria é muito importante para que ele possa desempenhar na plenitude a sua capacidade de auxiliar as organizações considerando esse conhecimento técnico que ele já dispõe. Você atua como consultor em organizações privadas e públicas. Sim. Quais as principais diferenças no trabalho nesses dois tipos de organizações? O consultor trabalha em projetos, quer dizer, cada consultoria é um projeto. Tem um momento de início, uma transcorrida do projeto e tem um final do projeto. Normalmente, as entidades públicas, os projetos são de dimensões maiores. São, eventualmente, projetos com um período maior de duração. Envolve estruturas mais amplas, que demandam mais. Uma estrutura, normalmente, de uma instituição privada, normalmente é uma instituição um pouco menor. Normalmente, os projetos costumam andar mais rápido. Então, é essa diferença básica entre os dois. Mas, na essência, um trabalho de consultoria é muito próximo em um tipo de organização e no outro. Atualmente, as empresas que buscam para esse trabalho de consultoria, qual tem sido os maiores desafios enfrentados? Tem algum específico que se destaca? Olha, a questão de custo hoje é uma tônica muito presente. Tanto o custo da intervenção que vai se fazer, que, normalmente, é o trabalho que se chama, tecnicamente, de intervenção, o trabalho de consultoria em uma organização. Então, os custos que envolvem esse processo de intervenção é um fator de bastante destaque. Hoje, cada vez mais, as organizações querem ter resultados o mais rápido possível. Então, até porque o mercado impõe isso a elas. Então, esse é um fator, o fator custo, o fator valores que vão ser dispendidos para implementar aquele projeto, normalmente, é um fator de destaque no trabalho de consultoria. É certo, Alberto. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos. Se você quiser saber mais sobre consultoria, você pode assistir a palestra que o Roberto deu aqui no Conselho. É só acessar a galeria de vídeos na TVCRRJ. Até o próximo programa. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho